Olá! Hoje é quinta-feira, dia 15 de outubro, exatamente a metade da maratona literária de Halloween. Faz então duas semanas que começou a maratona e agora eu vou começar a gravar o segundo vlog, registrar o maior número de coisas que eu consegui registrar pra vocês, o meu dia a dia lendo, né, as coisas que eu vou fazer aqui pro canal. Então se você é novo aqui no canal, já se inscreve ali embaixo, já ativa o sininho. Também não esqueça de clicar ali embaixo em gostei, porque clicando em gostei você vai ajudar com que esse vídeo seja recomendado pra mais pessoas. Meu link da Amazon também tá ali embaixo na descrição do vídeo, caso você queira comprar alguma coisa na Amazon e assim contribuir com o canal, porque eu ganho uma pequena comissão com cada compra que você faz e você não paga nada a mais por isso. E se você gostar muito aqui do meu conteúdo, você pode me apoiar mensalmente lá no Catarse, são valores a partir de 5 reais e assim você contribui com a manutenção aqui desse canal. Então bora fazer as milhões de coisas que eu tenho pra fazer e começar bem esse vlog. Também já aproveito pra mostrar pra vocês, isso aqui eu acho que vocês já tinham visto, né, essa Úrsula que eu fiz de biscuit há um tempo atrás, e eu fiz essas aborazinhas pra tirar foto pro Instagram, fiz de biscuit também, pintei, e aqui dentro é papel laminado. E é isso, gente, ficou assim, eu gostei. Essa daqui, ela é um tonzinho mais claro. Juro que pessoalmente tá mais bonito que aqui na câmera, tá? De verdade. E aí vai ajudar a compor as minhas fotos. E é isso, gente. Ah, eu adorei. Me digam se vocês acharam legal também. Tô aqui num ângulo bem estranho, bem diferente, pra falar o que eu pretendo fazer agora. Eu li um pouco de A Chama de Ember hoje à tarde, daqui a pouco eu mostro pra vocês a capinha do livro ali, mostro pra vocês o livro. E agora eu vou lá tomar um banho, fazer minha barba, e eu coloquei minha lente, e aí eu vou aproveitar pra ler mais. E só que eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou ler na minha mesa, na mesa do computador, porque ler na cama tá me dando muito sono, que eu não tenho dormido muito bem esses dias, mas eu vou ver se ler ali na mesa vai me ajudar, vai ser melhor. Agora são quase seis horas, não sei se eu vou conseguir ler antes da minha aula, porque a minha aula é às sete. Hoje eu tenho aula de design editorial, a gente tem um trabalho pra fazer, um trabalho em grupo e tal. Enfim, eu vou ir atualizando vocês conforme eu vou fazendo as coisas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora estou aqui, eu me sentindo eu mesmo de novo, com o meu bigode, sem aquela barba gigante. Eu gosto de barba, mas enfim. Ai, esse bigode eu gosto muito. Não sei gente, eu adoro bigode, sei lá. Então, o que eu queria falar pra vocês aqui já é, deixa eu ver, 6h43, minha aula começa às sete, então não vai dar tempo de eu ler antes de começar a aula, mas aí vai dar tempo de eu falar um pouquinho com vocês, né, que eu tinha comentado que eu estou lendo A Chama de Ember, e estou amando, estou na página 76. E esse livro é tudo o que eu esperava, assim. A única coisa que eu estou meio receoso é porque ele tem aquela narrativa onipresente que eu não gosto, sabe? Ele está falando sobre a perspectiva de um personagem, e aí na frase seguinte, ou no parágrafo seguinte, está sobre a perspectiva do outro, sabe? É como se tivessem várias perspectivas ali, como se fosse unipresente mesmo o narrador, sabe? Então, eu fico meio, sei lá, eu acho que eu sinto um pouco de dificuldade de me aprofundar no livro, né, de emergir numa leitura quando não é sob o ponto de vista de um narrador específico de cada vez, assim. Eu gosto ou quando intercala por capítulo, ou quando dá aquele espaço no livro, sabe? Aquele, tipo, como se fosse um espaço duplo, ou aquele simbolozinho, assim, que eles colocam no meio entre uma parte e outra do livro, sabe? Que daí divide quem está narrando e tal. Aí eu acho tranquilo, só que assim, no meio do parágrafo, sabe? Eu acho que incomoda bastante. Espero que a Maldição do Tigre não seja assim, porque eu tenho todos os livros aqui, e leio uma série inteira assim, eu não vou conseguir aguentar. Esse aqui, como é um livro único, né, até estou indo, e estou gostando muito da história também, né? Então isso também contribui. Mas se esse daqui não fosse livro único, se fosse série, talvez eu abandonasse. Mas o livro em si não tem problema nenhum, sabe? A história é maravilhosa, é bem Halloween mesmo, e... Ai, gente, eu estou adorando. Eu sei que parece meio bobo eu falar isso da narrativa, sendo que eu estou adorando o livro, mas é como eu me sinto, sabe? Eu acho que isso me afasta dos personagens, me afasta da leitura, da história, essa questão da narrativa, sim. Por isso que eu odiei o Três Coroas Negras, porque a narrativa era toda assim, e eu não consegui me apegar a nada do livro, não me importava com nada. Enfim, é isso. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto